Fala meu nono ano, tudo bem com vocês galerinha? Vamos lá para mais uma semana, semana de prova integrada e vocês tem aí bastante coisa para estudar, tem muita coisa para fazer. Vamos fazer uma pequena revisão, vamos finalizar o caderno 2 hoje também. Então vamos lá, abrindo na página 177, no exercício aqui de homework, porque a parte de activities nós já fizemos, então a gente vai agora na página 177, que eu havia pedido para vocês hoje na sessão do revisão para vocês já irem fazendo. Exercício número 1, liga as atividades na caixa, match the activities in the box, with the type of holiday, com o tipo de feriado ou de diversão ou de férias, né? Então nós temos aqui, ó, ABCD, EFG e H, nós temos sightseeing, outboard activities, relaxing, photosafari, study, voluntaries, nós já estudamos sobre isso, camping e cruise. Então nós temos aí os tópicos, né? Os tipos. E lá dentro da caixinha nós temos as atividades. Por exemplo, set up a tent. Então set up a tent é armar uma barraca ou montar uma barraca. Então esse tópico, ele está ligado com o camping. Então eu venho aqui e coloco set up. Tá em vermelho, tá ruim, né? Vou colocar em pretinho mesmo. Então tá aí. Set up a tent. Ok? Então vamos agora no segundo lá em cima. Read a book. Ler um livro. Read a book. Em read a book a gente pode colocar no study, né? A gente pode colocar em várias aí atividades outdoor, né? Relaxar. Vamos colocar no relaxing, né? Vamos lá, ó. Read a book. Agora vamos na terceira. Go Bang Jumping, né? Que é pular de Bang Jumping ali. É atividade ao ar livre, né? Então coloquei aqui. Go Bang Jumping. Go Bang Jumping, certo? Vamos no próximo. Watch Series on the Sofá. Assistir séries no sofá. Ah, essa vai, obviamente, vamos colocar aqui no relaxing, né? Então watch series on the sofá. Assistir séries, né? No sofá. Aumentando. Aê. Vamos no próximo agora. O próximo lá em cima é Learn Spanish. Aprender espanhol. Aí está na seção do Estudar. Learn. Opa. O que eu fiz? Learn Spanish. Está no Estudar. Tem mais agora. Vamos voltar lá. Do an artist course. Fazer um curso de artes. Também está na parte do Estudar, né? Do an artist course. O curso de arte. Go snorkeling. Go snorkeling. É fazer aquele mergulho com snorkel, né? Então esse também. Se a gente colocar na parte de atividades ao ar livre. Go snorkeling. Go snorkeling. Plant trees. Plantar árvores. Plantar árvores. A gente coloca onde no plantar árvores? Vamos ver. Vamos ver. Atividades ao ar livre. Relaxar. Plant trees. Plant trees. Isso. Para quem acha que é atividade voluntária. Para mim seria até um relaxing. Ou então um outdoors, né? Bem. Depois nós temos visit an old castle. Visitar um castelo antigo. Visit an old castle. Ok? E aí no próximo. Be on a ship. Estar em um navio. Aí é no cruise. Aqui. Be on a ship. Estar em um navio. Faz parte do cruise. O próximo aí vai ser. See you find the lions from a jeep. Aí está no safado. Que a gente vai ver leões de um jeep. Que é o carro, né? Então. See wild lions from a jeep. Ok? E por último. Visit ruins. Faz parte também do passeio, né? Visit ruins. Tá certo? Zeramos aí, ó. Tá aí. Fechou? Exercício agora número 2 do homework. Esse que eu falei para vocês vai cair. Um exercício nesse estilo na prova aí, né? Complete as sentenças com... E aí a gente tem que usar o already, que é o já, né? O yet, que é o ainda, ainda não, na negativa. Ok? For, que é o há tanto tempo, né? Então, o A com H, a ou por muito tempo. Ou então, o just, que é quando acaba de fazer alguma coisa. Eu falei para vocês, né? Do just married, que é o recém-casados, quando o carro sai arrastando um monte de latinha, né? Nos filmes. Bem, letra A. Teacher, se você não traduzir, você não consegue fazer. Isso é óbvio, né? Então, a ideia é que vocês traduzam para conseguir fazer. Vamos lá. In fact, since we were children. Since we were children. Bem, no enunciado do exercício, o teacher não tem o since. É verdade, não tem o since. E é um erro no enunciado, para falar a verdade. Porque não tem nenhuma outra aqui. Quando eu vi o for aqui, eu já imaginei. For e não tem o since. Tinha que ter for, vírgula, since, or just. Porque o since é o desde, né? Então, ó. Nós somos amigos há muitos anos. Na verdade, desde que nós éramos criança. Então, não dá para colocar já que nós éramos crianças. Ou então, ainda que nós éramos crianças. Ou por, ou a, nós éramos crianças. Ou acabamos que nós éramos. Não faz sentido, né? Então, vamos lá agora. Na letra B. I have tried, eu tentei, to talk to him. Conversar com ele for many hours. Há muitas horas, ou por muitas horas. For many hours. Fortunately, felizmente, he has just arrived. Quer dizer, ele acabou de chegar. Just arrived. Letra C. He is a great piano player. Então, ele é um tocador de piano dos bons ali. His play piano. Ele toca piano desde, since, he was eight. Vamos no próximo agora. Na letra D. Deixa eu só verificar se vocês estão vendo o exercício. Sim, vocês estão. Porque, às vezes, o meu cabeção está na frente, galera. Então, de vez em quando, eu tenho que ir lá dar uma olhada. Letra D, correto? I haven't finished reading the book. Quer dizer, eu não terminei de ler o livro yet. Ainda. But. Mas eu leio 60 páginas. I've already read 60 pages. Eu já li 60 páginas. Letra E. Have you arrived yet? No, not yet. Ainda não. Opa. Quer dizer, você já chegou? Cheguei, ainda não. Not yet. Letra F. The coffee is hot. O café está quente. I've just made it. Eu acabei de fazer. Letra G. Our team is winning. O nosso time está vencendo. Eles já... They've already scored two goals. Eles já marcaram dois goals. Então, zeramos com isso, pessoal. A página 177. Essa página está finalizada. Vamos agora para a página 178. Desculpa, galerinha. 178. Ok? Bem. Leia o desenho. Read the cartoon. Então, eu tenho ali um desenho. Deixa eu ver se a minha cabeçona não está na frente. Mais ou menos, né? Então, eu vou ter que subir um pouquinho mais. O que aconteceu com o meu body, com o meu corpo, é o título do desenho. Every day in my native country. Então, todos os dias no meu... Na minha cidade natal, digamos assim. Então, ó. Every day in the US breakfast. Então, todos os dias nos Estados Unidos, um café da manhã. Olha só. Fast food. Lunch no almoço. Pizza. Dinner. Olha só o micro-ondas. Snack, que é o lanchinho. Assistindo a TV. Chips. Está escrito aí. After one year. Depois de um ano. Dá uma olhada. Ele tentando subir a escada. O que está acontecendo? I can't breathe. Eu não consigo respirar. E se você reparar no corpo dele. Ele está mais gordo. Não faz nenhuma atividade. Só come pizza. Comida de micro-ondas. Fast food. Lanchinho. Batatinha. Chips. E depois de um ano. É óbvio que vai estar doente. Since the man moved it to the US. Então, desde que o homem se mudou para os Estados Unidos. Ele avoided fast food. Ele evitou o fast food. Não. Tried to cut. Ele tentou cortar fat. Que é gordura. O consumo de gordura. Não. Managed to exercise outdoors. Ele tentou se programar para fazer exercício. Não. Had three meals a day. Ele teve três refeições ao dia. Não. Gained quite a lot of weight. Ele ganhou bastante peso. Yes. Ok. Aí. Só tem esse exercício no Max Challenge. Que é na página 178. Então, agora. 179. Onde nós temos a sessão Looking Back. Que é uma sessão de revisão. Já que vocês vão fazer a prova. No caso de vocês. Escrevam que hoje ainda é na parte da tarde. Ó. Esta é a lista de coisas para fazer do Jake. Aqui no hostel onde ele está volunteering. Onde ele está fazendo um trabalho voluntário. É 11 horas. He is ticked. He is ticked. What he has already done. E aí ele ticou o que que ele já fez. Então, por exemplo. Prepare breakfast. Já fez. Do the washing. Não fez. Make the beds. Já fez. Wash up. Já fez. Clean the kitchen. Já fez. Mop the floors. Não fez. Vacuum the sitting room. Não fez. E tidy the boys room. Também não fez. O que que nós temos que fazer aí? Escrever frases. Certo? Vocês conseguem ver sim. Escrever frases do que o Jake já fez. As coisas que ele não fez ainda. Então, vamos lá. Por exemplo. Primeiro lá em cima é prepare breakfast. Que ele já fez. Então, ele. Vou colocar com letra maiúscula. He has already. Então, ele já. Prepare. O prepare é um verbo regular. Se você procurou lá no dicionário. Você vai ver que é só colocar o ed. Então, he has already prepared breakfast. Certo? Ele já preparou o café da manhã. Vamos na próxima. Do the washing. Que é lavar a roupa. Ele não. Então, vou pôr uma linha. He hasn't. Certo? Bem. Do é um verbo irregular. Então, lá no dicionário. Que vocês sabem que tem que procurar. É done. He hasn't done. Opa. The washing. Certo? Ele não fez ainda. Não lavou a roupa ainda. Yet. O yet sempre vindo no final. Make the best. Que é o próximo. Ele já fez. Então. He has already. O make fica made. The best. Ele já arrumou a cama. Wash up. Se lavar. Também já fez. He has already. Wash it up. Ele já se lavou. He has already washed it up. Clean the kitchen. Limpar a cozinha. Também ele já fez. Então. He has already. O clean é um verbo regular. Então, é só colocar. E-D. Clean it. The kitchen. She has already cleaned. The kitchen. Zerou. Mop the floors. Não fez. Então. He hasn't. Como não fez. Põe na negativa. O mop é um verbo regular. É só colocar o E-D. Repetir o P. The floors. Yet. Não pode esquecer do yet. Que é o ainda. Vacuum the sitting room. Também não fez. Então. He hasn't. Vacuumed. Também é um verbo regular. The sitting room. Yet. Opa. Yet. Yet. Vou tomar uma olhinha aqui. Que vocês viram que a minha garganta está terrível hoje. Espero que não seja o corão, né? I did the boys room. Ele já fez. Então. He has. Already. Opa. I did. Esse é um verbo regular. O verbo regular. The boys room. Beleza? Zeramos então o exercício número 1. Tenho certeza que na hora que eu clicar aqui. Ele vai bagunçar tudo, né? Como sempre. Até que não bagunçou muito. Tá aí, pessoal. Exercício número 1. Exercício feito. Vamos agora para o número 2. Mr. Parker is a very busy man. He is tired of so much work. Então, ele está dizendo aqui que o Sr. Parker é um homem muito ocupado e ele está cansado de tanto trabalho. So, he made a wish list. Então, ele fez aí uma lista de coisas que ele... De desejo, né? Uma lista dos desejos. Olhe nas reclamações e escreva o que ele está dizendo para a sua vida. Então, por exemplo, ele diz assim. I don't have much free time. Então, eu não tenho muito tempo livre. Então, qual que é o desejo dele? Ter tempo livre. Então, I wish I... O ter é o have, mas a construção tem que estar sempre no passado. Então, I wish I had more free time. Ok? Vamos na outra. I need a good secretary. Eu preciso de uma boa secretária. Eu queria... I wish I had. Eu queria ter a good secretary. Tá aí. Vamos na letra C. I don't spend much time with my kids. Eu não passo muito tempo com os meus filhos. Eu queria o quê? I wish... Queria passar, né? I wish I spent. Lembrando que o verbo depois do wish sempre tem que estar no passado. Então, I wish I spent more time with my kids. Mais tempo com os meus filhos, né? We never go out together. Então, nós nunca saímos juntos. Eu queria que nós saíssemos. Went out, que é o passado do go. Eu acabei de falar. Sempre tem que estar no passado. Meu inglês não é bom. Eu queria que meu inglês fosse bom. Então, I wish... Meu inglês... Fosse bom. Passado do... Do verbo to be. Do is. Então, tem que ser were ou was. Também pode ser. Melhor, better. Finalizamos com isso o exercício número 2. Ok? Vamos para o exercício número 3 dessa página agora. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês. Isso. Bem, exercício número 3. Complete... Cadê? 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 Aqui. Complete a lista de desejos, né? Então, se find a good secretary, né? Se eu encontrasse uma boa secretária. If I... Passado do find... Found. Certo? Se eu encontrasse eu mais tempo livre. Eu teria... I would have... Porque lembra que a construção é passado junto com if, que é o second conditional. O passado com if, e na frase seguinte tem que ter o would, né? Bem, o meu inglês não é muito bom. My English is not very good. You know, você sabe. I think... Eu acho que eu improve, que é melhorar. Então, eu melhoraria. I would improve my English se eu fizesse um curso de inglês. Então, o do está no presente, mas aqui é o passado. Então, é o did. If I did an English curse. E aí, na próxima, se eu tivesse mais tempo livre. O passado do have é o had. If I had more free time... Eu passaria mais tempo com as crianças. I would spend more time with the kids. And we couldn't go out more often. E nós não poderíamos... E nós poderíamos sair com mais frequência. Ok? Então, tá aí, galerinha. Finalizamos essa página. Zerei. Tudo prontinho com vocês. Certo? Mas tem mais? Tem mais algumas coisinhas aqui que a gente pode fazer, sim. Vamos lá na próxima página. Na última página. Que é a página 180. Your friend has a problem. O seu amigo tem um problema. He was rude to his mom. Ele foi mal educado com a mãe. E agora, she has crossed at him. Ela tá meio virada com ele. Então, vamos dar aí advice. Que é suja. Recomendação. Dizendo, se eu fosse você... Bem, aí é uma questão pessoal, pessoal. Então, ó. If I were you... Se eu fosse você. Né? I... Então, lembra que tem que usar would. I would. Apologize. To her. Por exemplo. Isso é um exemplo. Tem várias possibilidades. Quer dizer. Mas se eu escrever um apologize, eu pediria desculpa. Eu me desculparia com ela. Se eu fosse você, eu me desculparia. Poderia ser. Eu compraria uma caixa de chocolate. Eu mandaria um cartão pedindo desculpa. Tem várias possibilidades aí. Tá bom? É só uma ideia. Essa número 4 aí. E a número 5. Responda as questões usando o for ou o since. Então, how long have you lived in this town? Quanto tempo você mora na cidade, na nossa cidade aqui de Osasco? Também é pessoal, mas o começo de todo mundo vai ser assim, ó. Então, I have lived in this town, certo? E aí agora cada um põe o seu. Quem quiser colocar o for há tanto tempo e quem quiser colocar o since desde Pananã, é só colocar aí, tá pronta a letra A. Ok? Letra B. How long have you had your hair style? Quanto tempo que você tem esse estilo de cabelo? Olha o meu estilo. Mesmo apenado de novo. O for ou since Pananã. E já era. Letra C. How long have you studied at this school? Quanto tempo que você estuda nesse school? I have studied at this school for or since Pananã. Letra D. How long have you known your English teacher? Quanto tempo você conhece seu professor de inglês? I have known my English teacher. Essa eu vou ajudar vocês, hein? Since desde fevereiro, ó. Since February. Ok? Quem quiser colocar o for há sete meses, por exemplo. Maravilha? Zeramos. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu sabia que ele ia bagunçar. Aí. Então, exercício cinco. Completo. Ok? Completinho. E é isso. Mas tem mais. Não acabou ainda. Exercício número seis. Escolha as melhores respostas. Paul and his family are engramado. Então, o Paul e a família, eles estão engramado. Então, a gente só tem que circular a alternativa correta. Então, ó. We've been engramado. Today. Dois dias. Desde dois dias? Não. A ou por dois dias. And it's been. Tem sido. Maravilhoso. Porque é o participo do verbo to be. We've had lots of fun. Nós tivemos muita diversão. A que nós chegamos. Não. Desde que nós chegamos. Since we arrived. And we've. E nós acabamos de fazer muitas coisas diferentes. Nós já fizemos muitas coisas diferentes. Ontem, nós fomos. We went. Por que não é o gone? Porque para ser o gone, ele ia ter o heavy gone. Então, ontem, nós fomos visitar Canela. E foi great. Eu acabei de chegar. Porque o yet, lembra que tem que ser na negativa e no final. De uma excursão. De um lugar maravilhoso. The Dark Lake. Primeiro, we drove. Nós dirigimos. Então, walked along a trail in the woods. Então, fizemos trilha na floresta. Along the lake. Ao longo do lago. I saw. Eu vi muitos pássaros diferentes. E I took a photo of them. Tirei foto deles. But we haven't. Lá tem o haven't. Então, aqui tem que ser taken. Que é o participio. Ainda yet. Porque o already não vai no final. É só yet. Mas nós não ainda fizemos um passeio de ônibus. Vamos mais. The weather has been awesome. Então, o clima tem sido ótimo. If they. Se eles tivessem horses in the hotel. I will go for a ride. Então, espera lá. Aqui, esse eu errei. Porque lá está o will lá na frente. Então, não pode ser o hat. Tem que ser o hat. Então, se eles tiverem cavalos, eu vou dar uma volta. Ok? I haven't reading a horse yet. Por que que é haven't? Porque aqui está yet. E o yet só usa na negativa. The hotel is very good. The food is delicious. We have eaten. Porque é o participio. Se você estudar um pouquinho, você sabe que depois do have, o verbo comer tem que estar no participio. Então, nós comemos peixe, vegetais, frutas. Hum, delícia. I wish. E a gente já viu que depois do wish tem que estar no passado. Portanto, I didn't have to go back home. Que eu não tivesse que voltar para casa tão cedo. E é isso. Tá bom? Pessoal, é isso. Zeramos. Então, caderno 2 já era. Não existe mais. Zeramos. Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem. Me perguntem antes da prova. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. E boa sorte amanhã. Façam com cuidado, com calma. Ok? Kisses. Hugs. And bye bye.